Em Angola não, deixa sem outro país? Sim, você sabe qual sou comprometido? Dom, ele é um safado! David, deixa o namorado em Angola? Se você passa a pergunta, vamos deixar para um próximo capítulo. Ah, é? Tá bom, mas a pergunta é... Eles estão aqui na Rússia a 3 metros. Será que já tiveram a oportunidade de conhecer uma Rússia? Ou talvez uma estrangeira? Ou até mesmo uma angolana que está aqui na Rússia? Como é que tem sido isso? Porque eu sei que eles são malandros! Eles são malandros! Os engombides, conforme dizem mesmo Naquela banda mesmo, nossos papéis Eles são engombides! Eu sei que eles são engombides e malandros! Então, já conheceram alguém aqui? Uma angolana, uma russa? Já tiveram a oportunidade de sair lá, sair para alguma coisa? David! O nosso engenheiro químico? É o engenheiro químico? É o engenheiro químico? Como é que é? David! Como é que, mano? Então, estamos mais aqui com dois estudantes Que também acabaram de chegar aqui na Rússia Que nem faz nem três meses que eles estão aqui E vamos, nesse caso, tentar falar também com eles E saber o ponto de vista deles a respeito da Rússia Mas, antes de mais nada, o engenheiro Se apresenta então para aquelas pessoas que não te conhecem Boa tarde, pessoal! Sou o Tomer Denis Estou aqui na Rússia aproximadamente há três meses Estou aqui para fazer o mestrado em Engenharia Química Nesse momento estudo na Universidade de Física e Tecnologia de Moscovo E, posteriormente, virei aqui para a Rússia Certo, certo! Está na Rússia três meses só, né? Sim, três meses! E o nosso mano aqui, David! Só sei que você é um xará! Você gasta também agora na Rússia Deixa alguma lente, tipo daqueles que, tá vendo? Aqueles brasileiros aí, os funkeiros Está vendo, né? Mas, enfim, se apresenta aí para o pessoal Para mim também, praticamente, né? Se apresenta aqui para o pessoal para poder te conhecer Saudações, saudações! Eu sou David Daniel Cunguino Eu acho que conhecido o Comandamento de Tauadas Estou aqui na Rússia para estudar, claro Estou aqui já há um mês Fiz um mês, dia seis Estou a estudar Na Universidade de Física Estou aqui na Universidade de Moscou Para fazer o bate-fato E, posteriormente, virei para aqui Para a Rudene, a nossa Universidade dos Estrangeiros Também Rudene! Vocês querem sofrer! A Universidade dos Estrangeiros, como dizem, né? E estamos aqui! Cadê o Tome? Tome, vem aqui! Primeiramente, eu quero saber Como é que tem ido essa aprendizagem da língua russa? Como é que está a ser Aprender uma língua totalmente diferente da nossa Essas letras totalmente diferentes, né? Vamos começar aqui com o nosso engenheiro químico Você está a fazer mestrado, não? Está! Não, nesse momento Está a fazer o ano de língua! Sim, mas vai fazer mestrado já! Então, como é que está esse aprendizagem? É um processo muito complicado Porque é muito novo para mim Nunca antes estudei Tipo, a língua do jeito que eu estou a estudar agora É só estudar em casa O inglês, como todo angolano Quase todo angolano faz Está a ver no YouTube, ver vários vídeos E aqui está a ser muito diferente Porque há muita exigência da parte dos professores Muita tarefa, mano Muita tarefa, porque você não tem tempo para nada Para nada mesmo E, sinceramente, está a ser complicado, mas Hoje está a entrar o curso Poco a pouco está a entrar Prepara já uma palavra Daqui a pouco eu vou pedir para falar alguma coisa em russo Não tem problema E aí, o nosso mano David, como é que está a ser aí A aprendizagem da língua russa? Está a ser lágrima? Eu quero ficar frio! Não, eu sofro de problema de visão Ah! Está fazendo muita ventania Então, como é que está a ser a aprendizagem aqui da língua russa? Mas, de momento está a ser difícil De momento está a ser difícil Tudo é diferente Muito diferente a cultura Para tudo, tudo é diferente Isso que torna um país bom, né? Uma nova cultura, uma coisa que nós nunca vivemos E você tem que se jogar mesmo de cabeça Querer experimentar tudo que está aqui Querer viver um pouquinho da cultura e tudo mais Nós estamos aqui, estamos aqui a se adaptar Normalmente, quando está para estudar Primeiro, eu procuro Fazer as preliminares, saber como estudar Então, estou ainda nessa fase Mas, posteriormente, creio que E vou pegar, vou pegar Também aqui Também aqui com frio Você quer mostrar o drip, por exemplo Você quer mostrar já o drip Investe com ele, mas... Não! Não dá para mostrar Tem que se ferrar aqui Tem que se empolgar mesmo Entendo, entendo E, Thomas Fala ainda, joga ainda algumas barras em russo Joga ainda algumas barras para nós Por que você tem aprendido? Algumas palavras? Porque temos que dizer Que o Tomer é um dos estudantes novos que chegou Eu posso dizer Porque eu vi e tenho notado isso Ele está mesmo Ele está no nível um pouco mais avançado Já tem amigos russos Já conseguiu até um trabalhozinho Para fazer algumas coisas Fazer uns extrazinhos Uma coisa simples assim E, realmente, aprendizado da língua russa Para o Tomer Acho que está indo muito bem Então, vamos ver aqui algumas palavras Tchut, tchut Já mandou algumas barras Então, Tomer Manda algumas barras aqui para nós Tá É... Minha chamada Tomer É... Minha... É... 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 Não fica curioso Venha Mar remain Então, é isso aí Tomer. Já mandou aqui algumas barras Noi, não vai deixar na man não vou parar porque tô indo naquela adaptação como eu disse Olá a todos eu sou o Davi também isso é algumas palavrinhas tipo patimão porque é mais o quê tipo coisas simples que todo mundo sabe tipo desculpa as limites é como mais não que todo mundo sabe ofensas em ruso qualquer estudante que chega aqui você chegar meio que é meio que a brilhante brilhante então quer dizer o que é o famoso na banda todo mundo sabe que tem Angola ele só sabe que não foi na Rússia mas já chegamos assim mas pronto pronto então eu queria vos perguntar agora é um pouquinho sério né queremos perguntar Quais são os pontos assim negativos né e positivos que vocês acham que da Rússia o primeiro ponto negativo negativo já toma não dá para brincadeira ele é o próprio carado primeiro ponto negativo é o freio é o freio tá tá complicado é uma das coisas que vai me fazer sair da rua algumas pessoas quando eu digo isso tá tipo amigos familiares eu digo que eu não vou viver aqui na Rússia eles acham tipo ser brincadeira dele mas não sério frio vai te fazer sair daqui vai te fazer querer mudar de país tá vendo que você sabe que eu amo muito a gente não é o primeiro ponto é o frio frio aqui é muito complicado tipo só da minha casa para loja só atravessar estrada mas tipo você não pode sair de qualquer forma tá vendo só para ir na loja você tem que meter muita roupa porque só aqueles dois minutos que você vai fazer para atravessar estrada mano já vai falar é muito complicado então esse é o primeiro ponto negativo o segundo aqui as pessoas é tipo não sei como é que eu vou dizer mas elas parece que eu rendo aqui tá a ver não sei se é negro isso foi que o nosso mestre falou bem pouquinho né e as pessoas falou disso né falou disso as pessoas olham para ti de repente começam a se rir e você não sabe se rir o que outras pessoas chegam até você que pedem foto foto você não sabe se vão utilizar a foto para uma coisa boa uma coisa construtiva ou simplesmente postar e aquela felicidade de mostrar que tava com um conhecido talvez africano ou se vão postar falando ali assim negro alguma coisa assim realmente isso incomoda muita gente já me incomodou também e realmente aqui é assim que é assim e é assim mas era outro ponto negativo também e aí é uma das coisas que eu não gosto não gostei aqui e aí não gosto porque ainda acontece aqui agora e se tardar e vem pessoas pedirem fotos e tudo mais até quando chega a ser fecha mas é que o pessoal acabou de dizer não sabe para isso que sim é essa coisa então essas coisas que me deixaram assim e aí mas todos positivos acredito que temos pontos positivos positivos tem muitos tem muitos aqui você sabe nós vemos uma banda que é a muita dificuldade em vários setores sabe a ver tipo de transporte tudo mais e umas coisas daqui que eu gosto muito é que eu transformou atrás a meia transporte não atrás a você se dizer que eu vou sair até porque você pode verificar no telefone coloca de onde é que você vai sair aonde você vai ir do ponto A ponto B o telefone vai te mostrar diretamente que exatamente quanto tempo você vai levar para chegar ao ponto B e você conseguiria calcular com mais facilidade o teu tempo e esse aplicativo são aplicativos de mapas aplicativo de metrô ele também já calcula o tempo tem engarrafamento na estrada ele vai te falar exatamente em quanto tempo você vai chegar quanto tempo você vai levar realmente é muito bom tem mais algum ponto positivo sobre as universidades é a organização das universidades e a ação muito organizada por exemplo a minha universidade é Física e Tecnologia desde que eu cheguei eles é quem acompanham todo o teu processo e eles acompanham o processo agora você vai ter que tratar por exemplo o seguro de saúde agora você vai ter que fazer o Fundo então eles estão sempre ali a mandar o e-mail e você vai é só acompanhar o processo e te manda o endereço no teu e-mail você só tem que entrar e se vai chegar lá não vim pela universidade de Física e Tecnologia não quer aprender seu teu e-mail e já é uma coisa que eu gostei muito não muito bom muito bom agora chega mais chega mais chega mais chega mais chega mais do nosso irmão nosso engenheiro químico assim também tem pontos negativos ele já disse praticamente a metade mas vou reforçar aqui a primeira coisa é uma cultura a diferença é tudo diferente tudo completamente tudo diferente mas tem gostado da cultura é um ponto positivo é a cultura dos russos os russos que eu gosto mais é a seriedade não são muito sérios tipo no local de trabalho não se rir no local de trabalho não se rir nunca vai ver um russo aqui contigo tipo de uma maneira irónica tipo nós na banda por exemplo em Angola você pode chegar por exemplo vou 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 no local de trabalho do David conversar com ele na boa rico ele não nunca mais ver isso onde onde estão eles estão a trabalhar é mesmo seriedade vamos trabalhar com tempo vamos fechar no sítio x tipo a hora exata tudo aqui é exato mas pontos negativos são mesmo aqueles que tomar disse né a respeito da nesse caso das pessoas olharem para você também já sentiste esse desconforto das pessoas talvez olharem para você depois de olharem aqueles olhos deles bem bonitos assim olham para você depois começam a se matar de rir tipo tipo de uma forma sei lá que te deixa meio desconfortante eu sinto sempre na verdade eu até quanto a sair sozinho mesmo quanto a sair com os outros com o dominique com o mestre é bom com alguém normalmente eu digo sempre e acham inotão eu normalmente baixo o cara tá um da frente rolante baixo o cara tá um de metrô baixo o cara porque eu quando cheguei para evitar para evitar contatos eu quando cheguei até eu já nunca tive esse contato nunca mais me tiraram a foto normalmente me tiravam sempre fotos as meninas sim sim se eles tiveram distraído eles tiram fotos distraído é para alguns né alguns já naqueles tem um grupo aí que eles fazem é só brincadeiras já eu fiquei com aquele receio isso 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 gera mesmo um ligeiro desconforto mas estamos no país de alheio e aqui só nós vamos cumprir uma missão é para estudar para depois fazer aí a nossa vida se vamos para a banda vamos lá passei lá outro ok 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 não é uma cena de se entender de se entender de se entender mas é fácil estão aqui há três meses praticamente são novos na rússia será que sentem saudades da família nosso engenheiro toma a família sabemos que você é bem apegado a tua família toma uma mãezinha tem saudade de casa tem se comunicado com a família como que tem sido isso e a saudade eu tenho eu tenho mas vontade de voltar agora ainda não bateu saudade mas não quero ainda voltar para lá porque estamos sempre no WhatsApp todos os dias é vídeo chamada com a família e tudo mais isso é o mais importante agora vontade de voltar mas não tem não quer voltar agora não agora nunca mais de chegar não quero voltar agora não sei se mais tarde eu vou ter essa vontade mas não voltar não e o nosso David aqui sempre saudade da família tem se comunicado com a família como que tem sido isso é muito saudade da família principalmente na alimentação do mundo não fala dessa parte da alimentação e a comida dá muito tipo aqui a gente sai da rua ou sai da universidade vai para casa tipo por exemplo você chega na da universidade ou em casa dá para ir 22 23 mas você pega a mão na cabeça vou cozinhar mais você tipo chegaste em casa a tua irmã já fez aí o jantarzinho a tua mãe já fez aí o jantarzinho qualquer coisa para você comer aqui essa é a minha maior dificuldade cozinhar de momento mas tá aí a me e a saudade são tantas saudades são tantas mas é para os velhos sabem ou o pessoal aí sabe que devemos fazer aqui e já estamos a cumprir a missão é isso aí é isso aí essa é a missão né é aprender estudar então tenho certeza que eles vão conseguir sim concluir essa missão acho que são cinco anos seis anos talvez até mais né para alguns que vão querer ficar para continuar os estudos mas a antes de terminarmos eu gostaria de fazer uma pergunta a eles é pá eu perguntei isso no mestre é eu tenho que perguntar para eles também então deixa eu ficar no meio mesmo porque eu quero ver a vossa reação a respeito disso você me deixaram da minha angola né chega no esperto angola não não deixaste da minha angola calma aí você é infantil assim em angola não deixar sem outro país mas a pergunta é né eles estão aqui na rússia três meses será que já tiveram a oportunidade de conhecer uma russa ou talvez uma estrangeira ou até mesmo angolana que tá aqui na rússia como é que tem sido isso porque eu sei que eles são malandro eles são malandro engombides conforme dizem mesmo no naquele dia na banda mesmo nosso favorito eles se mudem engombides eu sei que eles são engombides e malandro então já conheceram alguém aqui uma angolana uma russa já tiveram a oportunidade de sair lá sair para alguma coisa David eu nunca tenho a oportunidade só está mesmo se focar nos estudos por enquanto por enquanto por enquanto por enquanto você disse por enquanto sim tudo pode acontecer eu disse esse David é malandro não dá eu sou comprometido é casado 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 não é só comprometido então você não é malandro não não sou malandro esse Duma só mulher eu sou Duma mesmo assim já parece aqui uma russa com olhos azules bem bala não vai fazer nada não não vou até porque não gosto de não vamos dizer outras coisas mas eu sou comprometido eu acho que esse gás é um grande mentiroso mas vamos ver então nesse caso não não conhece ninguém ainda não sei se com ninguém não fosse para nenhum restaurante aqui na russa com nenhuma russa ou angolana nada disso não não mas conheço um casal de russos né já são casados mesmo e convidaram-me para sair mas não não estava sozinho dá estava sozinho tem certeza não não estava sozinho é compadro com uma menina não 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 mas tem certeza mesmo certeza absoluta absoluta certo mesmo certeza que não se ele diz é isso aí então é isso aí pessoal muito obrigado agradecer aqui o nosso tomar o nosso David aqui e a foi mais uma aqui uma conversa aqui com nossos estudantes que chegaram aqui agora na Rússia né tá aqui em Moscou e tá na universidade preparatória de língua russa aprendendo a língua russa vocês viram como é que eles mandaram aqui algumas barras barras em russo então é isso aí pessoal vamos falar com mais um estudante e para terminar o vídeo é isso aí muito obrigado David valeu ué mano Tomer nosso engenheiro muito obrigado é nóis não é coisa eu 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 eu